Pedro, enviamos há pouco numa reportagem o facto do Banco Central Europeu ter afirmado de certa forma para também acalmar os mercados que iria voltar a comprar dívida de alguns países e a verdade é que pode dizer-se que a Europa esta manhã, no caso espanhol, está até a negociar em terreno positivo, os restantes índices em queda, mas não muito acentuada se não fosse esta compra já ao longo destas últimas horas, se calhar tínhamos um cenário bem mais vermelho ou de quedas bem mais acentuadas. Sim, muito provavelmente, de resto, o corte do rating dos Estados Unidos terá sido um dos elementos que precipitou esta decisão por parte do Banco Central Europeu, que em termos de escala de intervenção é sem precedentes, em termos de participação do Banco Central Europeu numa área que pode ser considerada já política fiscal por parte das economias dos Estados-membros e que tinha sido resistido durante bastante tempo por parte do presidente do BCE, por parte de Richer, e que chamou a atenção durante bastante tempo para os Estados-membros e para a importância de cumprirem as metas em termos de política fiscal impostas na União Europeia. Agora, viu-se na obrigação de intervir perante uma situação… Era preciso esta intervenção de forma mais massiva? Eu penso que esta intervenção é mais um passo. Eu penso que a Europa tem vindo a reagir, tem vindo a atuar com políticas reativas e não proativas em termos de resolução dos seus problemas internos. Devia antecipar esses problemas. Penso que esta continua a ser uma medida reativa. Ainda não estamos numa fase, na minha opinião, de políticas proativas, mas estamos claramente no caminho certo para implementar medidas necessárias para conter o contágio dentro da zona euro e, em segundo lugar, implementar medidas a nível dos vários Estados para que, com reformas estruturais importantes, se crie um clima nas economias que permitam uma recuperação deste período de crescimento debilitado. Núriel Rubini dizia também ao Financial Times este domingo que o corte que aconteceu nos Estados Unidos vem prejudicar a zona euro, nomeadamente Espanha e Itália, porque cria ou aumenta as pressões para que estes dois países não consigam regressar aos mercados. Parece que pode ser um cenário provável nesta altura. Espanha e Itália não conseguirem ficar embarrados dos mercados, ou seja, não se conseguirem financiar de forma independente. Sim, é perfeitamente possível e nós temos visto o mercado a penalizar a dívida espanhola e italiana ao longo das últimas semanas, meses. Estas medidas tomadas pelo Banco Central Europeu vieram acalmar um pouco estes mercados. A dívida há 10 anos baixou para abaixo dos 6%, onde tinha estado a negociar durante alguns dias já consecutivamente. E, portanto, vem ajudar a travar esta tendência que é, de facto, no sentido de Espanha e Itália, a relativamente curto prazo, começarem a financiar-se taxas excessivamente altas e entrarem numa espiral negativa, onde o acrescido custo da dívida vem prejudicar a política fiscal dos países, vêm agravar as contas com o peso do custo financeiro dos juros e assim entrar numa espiral negativa que pode levar os países rapidamente a deixarem ter acesso ao mercado, pelo menos a taxas que consigam se sustentar no longo prazo. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincora aqui com os dois grandes destaques, as medidas impostas este fim de semana para a zona euro e também para os Estados Unidos, o corto do rating por parte da Standard & Poor's. Já sabe, toda a informação do mundo económico e financeiro está de regresso amanhã. Até lá, tenha um ótimo resto de dia.